10 anos, 10 meses e 20 dias. Esta foi a pena estipulada para o homem acusado de mandar matar a própria filha. Foram dois dias de julgamento, seis testemunhas ouvidas e o depoimento emocionado de Renata Archila. Ela sobreviveu aos três disparos de arma de fogo, dois deles no rosto e um semáforo na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Na época tinha 22 anos. No fórum, Renata não quis ficar frente a frente com o pai. Renata Archila chorou ao menos sete vezes durante o interrogatório, mas saiu do julgamento com um sorriso no rosto. A justiça foi feita e acabou essa impunidade e agora eu vou virar a página da minha vida, muito feliz. Renata Archila declarou inocência, disse que nunca faria algo assim com a própria filha, mas não convenceu o júri. Por seis votos a um, os jurados decidiram que Archila é culpado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O promotor Felipe Zilberman ainda não sabe se irá recorrer da sentença. O pai e o avô de Renata, os mandantes do crime, ficaram apenas dois meses presos em 2008. Entraram com vários recursos e aguardavam o julgamento em liberdade. Agora mesmo depois da condenação, Renato não foi parar atrás das grades. Pelo contrário, foi para casa, livre, como estava este tempo todo. Se o réu respondeu ao processo solto, ele tem o direito de recorrer também em liberdade. O pedido de prisão foi indeferido, é uma decisão judicial que nós temos que respeitar. Então ele saiu solto, ele vai poder aguardar em liberdade.